Fala galera, tá começando mais um vídeo, não é não Karina? Galera, chega no like, vamos começar a semana no like, mano vou esperar um pouquinho, vai aqui embaixo, aperta o like, calma, eu estou esperando as pessoas deixar o like, fala deixa like galera, fala boa segunda, boa segunda, e deixa like, deixa like galera, está começando mais uma semana e vai ser sensacional, sabe por quê? Porque eu vou começar a semana abrindo uma encomenda que eu recebi da Sandra Paula, parece que tem o nome de cantor, parece, Sandra Paula, e agora com vocês, Sandra Paula, aí ela entra assim, vamos lá, vamos lá, nada a ver não né galera, calma Karina, deixa, calma, vocês viu que eu passei muito álcool já na embalagem aqui, calma, o papai vai abrir, papai vai abrir, calma, sim, para nós, eu não sei para quem que é, ela mandou aqui, eu acho que agora tem que ser para o papai né, tira a Xuxa, senão ela não mandou para você não, tira a Xuxa, tira a Xuxa, tira a Xuxa, calma, calma, mamãe vai filmar aqui, o papai vai abrir, mãe, filma, filma, mamãe vai filmar, galera, essa semana promete, bora mamãe, tá filmando a mulher, tô, beleza, filma, olha isso tudo aqui, senão, senta aqui, cara, desse lado, desse lado, Karina, assim não, o papai não vai abrir não, o papai vai guardar, e fecha, senta assim ó, isso, pronto, papai vai abrir, galera, tô com álcool aqui, tô com álcool corrozinho, e guardanã, vamos abrir, a embalagem aqui fora, já bati bastante alto, tá bem lindo, nossa, eu acho que é para Karina, bicha mesmo, nossa, que coisa, número 27, você vai usar mais, calma, 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 calma vamos ver a gatinha a Sandra mandou pra você oi Carlos calma Karina, calma menina calma, olha aí, calma calma, calma deixa o papai não, calma, calma oi Carlos vem fazer oi Karina deixa o papai deixa o papai deixa ela pegar o papai uaaaaaa nossa, cuidado cuidado, com cuidado é vidro ou papai? é vidro pode deixar no chão não, tá? é Elsa não é Elsa, não? let go deixa eu ler a cartinha aqui dá cheirar deixa o papai ler deixa o papai ler agora Carlos, desculpa eu dei um hora do presente para a princesa os correios só abriu dia 2 somos muito... não, dá pra lá amo muito vocês muitos beijos pra vocês beijos, manda beijo pra ela Karina, manda beijo o que é isso, Karina? beijo Karina, o que é isso? o que é que ela desceu no seu pé? deixa o papai cheirar o perfume com cuidado, Karina com cuidado, Karina puxa, puxa nossa, sapato é top, galera vamos experimentar o sapato? eu creio que será cheirar o perfume o sapato já vai... galera, nós pensamos em comprar já o sapatinho pra ela agora faz assim nossa, que da honra o sapato aí deixa o papai passar já puxa? já deu, já deu vamos passar o sapato, Karina? vamos tirar esse aqui logo, né? não, não, já foi, Karina Karina, bota o pezinho aqui nossa, Karina tá com o pé grandinho deu 27 pra ela? não tem ela tem cardaço, não tem que é a pai? que é a pai? hum, cheiroso Karina, deita direito para o papai passar o sapato mãe, olha, cheio, cheio eu quero ajuda, Karina a gente se passar na cara que a Karina não ajuda o peça vai nossa, mano deu certo é sim? fica bem grande pequenininho só mais mas olha, já fica bem, né? 27 nossa, que papai dessa bebê tá crescendo rápido, galera ela usava 24 dias desse, velho tem que virar um pezão, velho o pezão é que o meu pé também é grande, né? com os 43 Karina, esse sapato se você quiser mandar sapato pra mim esse sapato sai ali eu uso 42, tá? 42 isso vê, ó, aqui ó as limas, não tinha 42 agora como a unha tá grande é 43 tá 43 tá 42 fica bom, tá? vou deixar o meu endereço aqui na descrição eu quero outro sapato vou deixar o meu endereço aqui na descrição, tá, galera? porque eu sei que qualquer coisinha assim se eu sou humilde Nike, Adidas Puma assim, com isso tô brincando tô brincando e Sandra, muito obrigado pelo presente Sandra, né? Sandra Paula muito obrigado mesmo beijão não, eu tô ficando aqui beijão fiquei muito contente a Karina também ficou muito feliz, né, Karina? vou ter certeza que a bunda tivesse esse sapato não tem mais ela gosta de sapato? Karina, o que você tá destruindo, hein? tem uma live de Natal na nossa sala, Natália? é? que isso, meu amor? eu nem não sei o que que tá fazendo aquela live de Natal ali? o que você tá fazendo aqui também? cara, tem uma live de Natal aqui na minha sala, velho o que você tá fazendo aqui, Natália? olha isso, galera tem que afastar pra vocês verem olha aqui mano, ainda não é Natal meio do ano e tem uma live de Natal na minha sala Karina o que que tá fazendo essa live de Natal aqui na minha sala, Karina? eu montei? eu montei? eu montei? ó, mãe Karina tá falando que foi eu que montei matou galera pra quem não tá entendendo nada nem eu tô entendendo, eu tô brincando na verdade eu montei essa árvore de Natal acredito que muitos de vocês já tenham visto o vídeo esse vídeo saiu sexta-feira lá no outro canal no canal Carlos como é que é o nome do canal, Natália? um cara não muito legal exatamente saiu lá no meu outro canal no canal secundário é porque eu achei aquelas bolinhas de Natal no lixo num vídeo que saiu no meio da semana acho que foi na quarta-feira, né Natália? e achei o telefone também tá saindo um vídeo do lixo do outro canal, galera vocês que não estão inscritos lá e gostam do lixo estão perdendo, hein? o nome do canal o cara não muito legal tá saindo muitos vídeos legais lá aí eu saí um vídeo lá e nesse vídeo eu falei se desse dois mil likes eu montava a árvore de Natal e não é que bateu os dois mil likes, galera tive que montar a árvore de Natal tá ali, ó tudo lixo vou mostrar lá pra vocês olha só Karina, tá destruindo a árvore de Natal já, Karina? Natão, aqui, Natália ela tá colhendo as frutas, Natália Karina, já passou meio ano tu ainda continua nessa pegada no Natal tu fazia isso agora de novo olha isso ela acha que é fruta, galera na estrela tudo isso eu achei no lixo achei esse telefone que custa 320 euros, galera tá funcionando perfeitamente, ó só se liga top do top, né? top do top, galera tá lá no outro canal o vídeo disso, tá vendo? eu vou deixar o link do outro canal na descrição e também pode ser eu deixo nos comentários se eu lembrar, é claro, né? e... olha que Karina trouxe pra Natália só se liga Karina toda romântica, né? mãe, você esperava receber isso, mãe? o que? é da mamãe você não deu pra mamãe? vai lá e dá de novo, mamãe fala princesa, uma flor pra você eu vou dar só as flores dentro do saco não, você jogou ei, mãe, ela jogou só as flores dentro do saco então dá aqui pra mamãe o saco, mãe fala, mãe, tem um saco com frutas de Natal e flor eu vou dar só as flores dentro do saco o que que ela falou? olha aí o Karina galera, mas vamos agora passear eu e ela e aí ela colheu umas florzinhas eu ajudei ela a colher as flores pra levar pra mamãe eu trouxe pra mamãe, chegou, como é que ela falou mesmo? uma flor para a princesa mamãe pensa e agora brigou com mamãe não entendi por quê pra entender criança, né? mas é por isso que tem árvore de Natal lá na sala, galera top do top, né? o que? o que que você quer? a Karina tá me chamando ali, galera o que que foi, Karina? o que é isso? um presente quem deu esse presente? foi o Papai Noel o Papai Noel que trouxe? aqui, mãe, você viu tanto de presente que o Papai Noel trouxe? olha o fogo dessa mulher, olha isso, galera olha essa pose vamos ver? vamos ver o meu céu? vamos ver, vamos vai mostrando aí, galera vamos mostrar o que que o que que o Papai Noel trouxe pra nós tira aí, vai, tira não, eu sim, vai, tira papai quer um o que? uau, o que que é isso? tem um fiote é um fiote? sim tem um fiote aí dentro? isso não é uma atróxica? nossa, tem um filhote aí dentro tem outro filhote aí dentro? nossa, tem outro filhote lá dentro, mãe nossa, tem outro filhote lá dentro? tem outro ainda? cruz, credo vamos abrir outro também vamos abrir outro também abre outro mãe, você gostou dos filhotes que tem ali dentro? na verdade o nome daquele é uma atróxica isso é russo e ucraniano, essas coisas o que é isso? é um Minions? olha que louco ele papai noel trouxe e a árvore tá ali, galera tá acesa topzera, né? muito bem papai vai lá papai tá fazendo macarrão pra você, tá? ela disse que quer comer macarrão tô cozinhando tô cozinhando macarrão e tô fazendo uma canja pra mim você se liga então vou fazer uma canja aqui de frango tô cozinhando macarrão aqui pra ela a Natália tá fazendo uma salada de maionese que amanhã a gente vai fazer um churrasco amanhã a gente vai fazer um churrasco com a madrinha da Karina, né? lá na praça aí a Natália tá fazendo uma salada de maionese pra levar hoje, como agora já é tardezinha já no vídeo da manhã vocês vão ver o churrasco né Karina? amanhã nós vamos no churrasco com a madrinha? amanhã nós vamos no churrasco com a madrinha? vamos? eu vou fazer o que aconteceu, princesa? o que aconteceu? você tá fazendo o que que eu tô fazendo o que? o que que eu tô fazendo? desculpa, porque eu vim pra cá? sim então vamos pra lá, vamos o que que você tá fazendo? porque na hora eu não tenho ido olha lá, olha aqui o que eu tô fazendo? oi, calma menina você vai assustar os inscritos aposto que a dona Maria gosta acha que a dona Maria gosta fez isso aí? adão você tá achando? esses mendoim aqui no chão aqui, meu filho tá tudo bem contigo? você não comeu o mendoim não? fala oi, fala com as pessoas assim, boa semana galera começando, mais um beijo galera, só se liga oito horas da noite olha o tempo olha o sol tá de dia, mano fiquei tá perdendo muita pena agora como é verão ó é normal, é normal no verão sempre no verão ela começa sai mais pena dela é normal, até o Xande, até os gatos perdem mais pilo no verão, no inverno eu tenho que ir nesse carro com mais pilo e a Sebastião agora tá calor, né Sebastião tá tirando as penas, né, tá suando muito tá suando muito tá gostoso o macarrões, Karina? só macarrões com manteiga, galera só se liga nisso, mãe, você quer macarrões com manteiga? você vai jantar o que? não quero, agora não quero não quer nada? mamãe não quer nada cadê o Xande? Xande! oi Xande, hein? você tá aí deitadão aqui no quarto? hein? a galera tá falando que você tá ficando muito gordo você acha que você tá ficando gordo? hein? então não tá ficando gordo você tá gordinho normalmente a canja de galinha, galera, a gente põe arroz ou põe macarrão, né aqueles macarrãozinhos pequenininhos, eu pus milho só pus uns pedaços de coxa aqui, ó, e pus cenoura pus uma albobrinha pus cebola e tô deixando aqui cozinhar um pouquinho vai ser meio a janta isso manter o foco da dieta, né tem que ser, né, galera? acho que eu vou botar uma batatinha aqui, né? uma batatinha pode não só boa, uma batatinha só que vai ser batata ralada, galera ralei a batata porque já tá quase cozida, sabe? já tá quase pronta se eu pôr a batata em um pedaço vai demorar muito e raladinha assim ela coze rapidinho e dá uma engrossada no caldo pra não ficar tão aguada, sabe? galera acabei que eu esqueci minha sopa olha lá como é que secou o caldo tudinho mas ficou bonito ficou grossinho tava ali resolvendo os documentos e a Natália foi dar banho na Karim Karim já olha a hora nove horas ó, nove horas agora eu vou mostrar pra vocês, galera vou provar a galera fica doida quando eu falar que nove horas ainda tá de dia ó, nove horas certinho vamos lá mostrar acabei de mostrar pra vocês era oito horas já passou uma hora ó, o tempo ó, o tempo olha lá de dia ainda, galera não tá dando pra ver o sol ele deve tá se pondo agora ele deve tá se pondo mais ou menos agora se não for na praia dá um pôr do sol lindo boa ideia, velho nessa semana aí pode ser um pôr lá vamos lá da noite mostrar o pôr do sol vocês quer, meu amor? vamos ver o pôr do sol um dia? vamos essa semana ainda vamos? pro vídeo? sim pôr do sol às nove horas da noite fechou? já é? demorou? então nós vamos ver o pôr do sol vamos ver a hora da noite Karim, ela vai dormir por quê? porque eu vou ir pra casa a madrinha fazer só quero comprar você vai o quê? você vai comprar uma flor pra madrinha? não, é minha mãe você vai ah, sua mãe que vai comprar tá bem, desculpa vocês viram? é a minha mãe tem três anos de idade o que eu faço? vai então boa noite vai dormir desliga o bitate pra dormir isso daqui a meia horinha ela apaga ali já tá dormindo às vezes, né meu amor? mas às vezes não e amanhã nós vamos ir no churrasco nós vamos comprar carne vamos passar no mercado, né? hoje ela vai dormir? passar no mercado hoje ela dormiu na casa dormiu um bocadinho à tarde vamos passar no mercado comprar carne vamos topar com a madrinha e vamos fazer um churrasqueira a Natália vai comprar um bolo não vai, meu amor? isso é de bolo um bolinho, uma velinha também? um bolinho, uma vela? um dó porque eu não vou cantar parabéns sim, apesar que o aniversário dela já passou teve um vídeo que a Karina ficou nervosa lembra? Karina queria ir na casa da madrinha foi semana passada esse vídeo foi terça-feira sim, foi semana passada é porque esse vídeo tá saindo na segunda-feira, né? e hoje é segunda-feira pra galera e a galera que assistiu já sabe num vídeo que a Karina ficou nervosa da madrinha que ela não foi naquele dia que foi o aniversário da madrinha e pronto, hoje nós vamos lá cantar parabéns hoje não, amanhã agora eu vou dormir e vou finalizar esse vídeo por aqui que amanhã o dia vai ser tenso e vai ter bastante gravação top, não vai? então, vou finalizar esse vídeo por aqui mais uma vez Sandra, obrigada pelo presente Karina adorou seu presente já usou hoje pra caramba o presente né, meu amor? obrigada obrigada então, tchauzinho fiquem com Deus e até amanhã tchau um beijo tchau tchau